Eu avisei, eu antecipei que a gente tinha muita novidade para compartilhar com você neste final de janeiro, início de fevereiro. Hoje a gente estreia um novo quadro aqui no SBT Comunidade, aliás, ele já está aqui no telão. Vem comigo para a câmera robô, dá uma olhada no nosso novo quadro. E agora, doutor, toda terça-feira alguém vai conversar com você sobre assuntos diferentes. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre a vacinação para pets. Quais são as vacinas que devem ser aplicadas no primeiro ano de vida do seu pet, seja um cachorrinho, seja um gatinho. Cada semana é um assunto diferente. Semana que vem a gente vai falar sobre clínicas de estética, depois sobre os alimentos que mais causam cáries, como ter um tratamento adequado para emagrecer. Toda terça-feira a gente vai mudando o profissional que conversa com você no nosso quadro. E agora, doutor, então para começar nesta terça-feira a estreia do nosso novo quadro, quais as vacinas que você deve aplicar no seu pet nos primeiros meses de vida. Vamos juntos acompanhar. Bom dia, seja bem-vinda, Belis. O que está acontecendo com a Melissa hoje? Hoje vem com a vacina. Ah, que bom. Vou atualizar o protocolo vacinal da Melissa. Vamos lá, vamos lá, Esther. Vamos lá, Esther. Sou Lídia Torquato, veterinária aqui da Belis. Sou veterinária de 18 anos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vacinação dos filhotes. Então, agora ele recebeu a primeira dose, né? 45 dias, depois de 21 dias a segunda dose. Essa é a terceira dose. Aí, após 21 dias, vai fazer a quarta dose, tá? E aí a gente diz que ele está protegido contra virose, sinomose, parvovirose, 15 a 21 dias após a quarta dose, tá? Então a gente vai marcar aqui. Quando o filhote, é primordial fazer a vacinação contra algumas doenças, né? Essas vacinas que a gente fala, a vacina de virose, as polivalentes, o V8, o V10, elas vão estar efetivas contra o quê? Contra sinomose, parvovirose, coronavírus, adenovírus, hepatite infecciosa e leptospirose. Então aí que você tem a diferença, né? A leptospirose, você tem algumas cepas, né? Então a V8 protege contra duas, a V10 protege contra quatro cepas de leptospirose, né? Então as que tem maior ocorrência aqui, a V8 já é eficiente. Aqui na Bellos a gente faz o protocolo vacinal, né? Que vem junto com uma consulta terapêutica, né? Que é uma consulta pediátrica. Então assim, a gente faz a avaliação do filhote, vê se ele tá apto, se tá iniciando controle contra os vermes, né? Controle contra ectoparasita, carrapato, pulga, piolhos, né? Então faz esse controle e aí inicia o protocolo de vacinação. E a gente faz as orientações pediátricas, né? Pro animal passar por esse período de vacinação, que ele tá sensível, não pode passear, né? Tem todo um controle até ele tá apto pra encerrar o protocolo de vacina. E anualmente também a gente faz as vacinas anuais. A gente faz a consulta dos filhotes, que é a consulta pediátrica, inicia o protocolo de vacina. Aqui na Belos a gente tem o atendimento 24 horas, com cirurgia, com exames laboratoriais, exames de imagem, né? Tem o pet shop com baintose e a loja. Em parceria com a Gazopet, a gente tem o serviço de raio-x e ultrassom. Aí você tem a maior agilidade, né? Pro diagnóstico mesmo. Nós estamos aqui com o Thanos, tá? Ele tá com um probleminha intestinal e a gente veio avaliar aqui no ultrassom esse probleminha dele. Ver toda a parte intestinal, intestino, estômago, pra ver o que que tá acontecendo com ele e pra dar um diagnóstico melhor pra esse carinha, né? Vamos lá? A gente vai deitar ele de barriga pra cima. Né, meu amor? O Thanos só tem um mês de vida. E vamos olhar dentro da barriguinha dele. Como ele teve essa prolata, a gente fez uma manobra, conseguiu estar recompondo. Agora, vamos ver se vai ser caso de cirurgia ou não. Como a doutora falou, a gente não achou nenhuma dessas dúvidas, né? Que tinha diagnóstica. Parte gasto intestinal dele, tanto estômago, todo intestino, tá tudo preservado, funcionando super bem. Parte gasto intestinal dele, tanto estômago, tá tudo preservado. Vamos lá? Vamos lá? E essa foi a estreia do nosso quadro E Agora Doutor de todas as terças-feiras aqui do Comunidade. Toda semana com um assunto diferente em áreas diferentes dentro da medicina. Nesse caso hoje foi a medicina veterinária. Semana que vem a gente vai falar sobre alimentos que causam cáries em crianças ouvindo um médico odontológico, um dentista. Então toda terça-feira a gente vai andar sobre assuntos diferentes dentro da medicina. E aqui está o telefone de contato para você que quer conversar com a equipe da Belos. É o 993629870. Pode mandar mensagem, por exemplo, para eles nesse WhatsApp e perguntar, olha, eu tenho um gatinho de dois anos, eu preciso ainda aplicar alguma dose, eu tenho um cachorrinho de seis meses, está na hora de começar o processo de vacinação? Você pode tirar toda e qualquer dúvida nesse WhatsApp que está aparecendo aqui, o 659-9362-9870. E aí Você trabalhou a gente vai!